Salve rapaziada, como é que tá povo azul? Tudo certo? Passando aqui pra trazer o nosso resumão paixola de hoje com algumas coisas interessantes, na verdade vou trazer um assunto só hoje, antes de mais nada eu já peço pra tu deixar teu like e te inscrever no canal da Rádio Paixola, sempre eu e ela. La Copa Libertadores da América, eu não tô tocando nela porque como dizem os torcedores latino-americanos que são muito chegados na competição mais importante do continente há mais tempo que os brasileiros que começaram a dar valor a partir dos anos 80, la Copa não se toca, la Copa apenas se mira, não estamos aqui mirando la Copa Libertadores da América, se Deus quiser a gente vai um dia de novo vencer a Libertadores e levantar o tetra, quem sabe esse ano se o futebol voltar, se a Libertadores voltar, ou quem sabe em 2021. Pois bem, vamos tratar de um assunto importante que são as contratações no Grêmio, e eu já começo dizendo que o Grêmio não vai contratar ninguém, pois é, tu que tá aí esperando de repente um vídeo, o Grêmio tá especulando, pessoal, vou dizer informação em primeira mão pra vocês, o Grêmio não especulou ninguém, o Grêmio não consultou ninguém desde que começou a pandemia, isso porque o Grêmio reduziu alguns salários de funcionários pra não ter que demitir todo mundo, o Grêmio negociou alguns direitos de imagem de alguns jogadores pra não receber agora, portanto eles recebem o que tem na carteira e o direito de imagem que é por fora, eles não estão recebendo agora, então o Grêmio acha antiético, e é antiético, o Grêmio acha que é uma situação antiética, é uma situação chata, tu trazer algum jogador, contratar algum reforço em meio a pandemia, tendo em vista a crise financeira que o clube alega estar passando, e aí do nada vai lá e contrata um jogador, porque o que implica a contratação de um jogador, rapaziada? Salário, vai ter que acertar um salário com ele, entra um salário alto na folha, dependendo do jogador, luvas, que é um negócio de praxe, qualquer jogador contratado ou quando renova contrato com o clube atual, ele ganha luvas, sejam à vista parceladas com o investidor pagando, enfim, ganha luvas, e aí tu imagina, tu é o jogador do Grêmio, tu é o Maicon, tu é o Jeromel, tu é sei lá, o PP, tu é o Everton, e aí tu vê o Grêmio contratando um jogador, tu vai pensar o que? Não, mas só um pouquinho, tem coisa errada, os caras não estão pagando nosso direito de imagem, estão alegando uma crise financeira, mas estão trazendo um jogador caro, estão trazendo um jogador A ou B, enfim, né, então pega mal, pega mal e o Grêmio não vai contratar ninguém agora, vejam bem, o presidente Romildo deu uma entrevista esses tempos para um veículo de imprensa aqui do Rio Grande do Sul, aqui da aldeia, onde o presidente Romildo disse o seguinte, talvez, vejam bem, talvez quando o futebol voltar, quando o Campeonato Brasileiro estiver acontecendo de novo, mais para o final do ano, aí a gente pode ser que o Grêmio contrate alguém, porque daí a roda vai girar, o direito de imagem vai voltar a ser pago, e aí ele acredita que muitos clubes brasileiros, vejam bem, muitos clubes brasileiros terão problemas para manter os seus plantéis e os seus grandes jogadores e até jogadores de não tanta importância assim, porque é grana, né pessoal, é muita bufunfa, e aí o Grêmio pode ir ao mercado sim e contratar jogadores já visando a temporada 2021. Eu trago isso hoje porque, de novo, surgiu especulação por causa de uma entrevista que o Rafael Carioca deu ao GE, onde ele disse que se ele é o jogador que ele é hoje, ele deve muito ao Grêmio, e aí o seu representante também foi procurado e ele disse que o Grêmio tem muito interesse no Rafael Carioca, eu acredito nisso, eu sei que o Grêmio tem interesse no Rafael Carioca, não é de hoje, é desde o ano passado, início desse ano, que esse jogador é especulado, falavam inclusive que quando o contrato dele estivesse finalizando lá no Tigres, ele iria já assinar com o Grêmio, porém, se tem negócio ou não, deve estar muito por debaixo dos panos, até pra ser daqui a pouco deixar o negócio amarradinho e o Grêmio anunciar quando tiver uma situação melhor econômica, com os jogadores recebendo, os funcionários recebendo, a coisa girando de novo pra não ficar chato, pode ser que esteja acontecendo isso, ou pode ser que a negociação esteja totalmente travada. A grande questão é que o Paulo Luz, vice de futebol do Grêmio, também disse que não sabe com quem que o representante do jogador tá falando, até porque com ele, nem com o presidente Romildo, o Rafael Carioca tá negociando. Então, pessoal, ponho na cabeça, qualquer especulação de jogador que vocês acabarem vendo por aí, nas redes sociais, galera dizendo que o Grêmio vai contratar, que tá, cara, eu vi especulação no Stoane, no Sanches do Santos de novo, enfim, pessoal, o Grêmio não vai contratar, e eu vou repetir aqui palavras de um dirigente importante do Grêmio, que cuida da parte dos pila, que cuida da parte das contratações, que tá sempre por dentro de tudo que acontece no Baixão do Grêmio. Todas as vezes que eu pergunto pra ele, porque eu vejo as notícias, eu vou perguntar. Então, às vezes eu tenho até vergonha de perguntar, não pergunto mais, porque eu sei que o Grêmio não vai contratar, pessoal. Então, palavras dele. Vou abrir aspas pra ele, obviamente não se revela fonte, jornalista nenhum revela fonte. Abre aspas para esse dirigente importante. Repito, Juliano, dois pontos. Primeiro, precisamos sobreviver. Fecha aspas. Ponto, fecha aspas. Então, assim, o Grêmio precisa sobreviver a esse momento de crise e pandemia, como qualquer outro clube brasileiro. Vai pegar esses 10 milhões aí com a CBF, pra poder devolver no final do ano sem juros, que é uma baita ajuda, não vai precisar tomar um empréstimo bancário pra pagar, perder de vista com juros, isso é importantíssimo. Então, assim, o Grêmio, apesar de ser um clube organizado, também tá sentindo e sentindo muito essa crise que tá acontecendo, pessoal. Então, o Grêmio não vai contratar. Essa é a informação que eu quero trazer pra vocês. Se tem alguma coisa com o Rafael Carioca, deve ser por baixo dos panos. Mas a minha obsessão, sabe o que que é? Ela. Dei até um feliz dia dos namorados no dia 12 de junho pra ela. La Copa Libertadores da América, grande competição do continente, onde somos tricampeões da América e, se Deus quiser, a gente vai levantar o tetra. Sabe por que eu tenho o Juliano Brito com três tês nas minhas redes sociais? Por causa do tri, né? Se o Grêmio for tetra, eu vou colocar quatro tês e aí vai embora, né? Eu torço muito pra que eu tenha dez tês, né? Porque daí o Grêmio vai ter um monte de Copa Libertadores. Certo, rapaziada? Quero fazer um pedido pra vocês. Eu tenho um canal no YouTube, Juliano Brito, narrador. Me sigam lá também nesse canal do YouTube, porque lá eu falo muito de videogame, do PES 2020, das novidades. Narro alguns jogos também de videogame. Então peço a vocês que me sigam lá também, me deem essa moral. Sigam a Rádio Pachola nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Onde tu procurar vai ter Rádio Pachola, é só botar lá no Google, deixa teu like e te inscreve no canal pra ficar por dentro das novidades do dia a dia do nosso Imortal Tricolor. Certo, povo azul? Bom final de semana a todos. Cuidem-se. Álcool em gel na mãozinha, máscara no rosto. É o Grêmio que cala, é o Grêmio que é copeiro. Beijo pra vocês. Tchau!